Todos nós sabemos que a Nanda não vai fazer isso, né? Então tá, vamos lá pra parte amorosa. Ótimo momento para novas relações, nem todas serão eternas, mas nada é. Nos relacionamentos é necessário cautela com o egoísmo. Que isso, hein, Nanda? Tá, pediram peixes, eu vou ler peixes. O meu signo é gêmeos, eu amo, só que é um terror, né? Mas tudo bem. Ótimo momento para evitar brigas no ambiente de trabalho. Pode sobrar pra você, imprevistos financeiros podem surgir, cuidado com a sua grana. No amor, rupturas. O que nunca foi muito forte, acaba. É um livramento, você vai descobrir depois. Bom momento para os solteiros, nada mais te segura. Que isso, hein, Piscianos? Gêmeos se dá bem com o Sagitário, porque eles são opostos complementares. Mas eles ficam opostos no mapas e eles são complementares. Espíritos livres. Gêmeos e Sagitário. Os dois são zero pé no chão. Acordei. E aí, gente? Peixe e Virgem se dão bem? Depende. Eu acho que não. Eu acho que não é uma combinação muito boa. Água e terra. Mentira, na teoria se dá bem. Eu gosto de Virgem com... Capricórnio. Aquário e Gêmeos também. Cara, eu acho que sim, porque os dois são de ar, né? É que Peixes é muito voado e Aquário é muito pé no chão. Aquário não, é... Virgem é muito pé no chão. Eu acho que ia se irritar um pouco namorando alguém de Peixes. E Peixes é muito... Sabe? Mas o meu seguindo favorito é Sagitário, gente. Eu adoro pessoas Sagitarianas. Tipo, quase todos os meus melhores amigos são de Sagitário. A maioria das pessoas que me relacionam também são de Sagitário. Eu amo. Oi, Davi. Ó, meu melhor amigo Sagitário. Mas é um signo muito difícil de namorar. Aquário é o Arice. Aquário, eu costumo dizer que a gente nunca sabe o que tá passando na cabeça de um aquariano, na verdade. Tipo, tem gente que a gente olha na cabeça... Olha pra ele, tipo assim... Tipo, a live de astrologia. Ai, eu adoro falar sobre astrologia, eu tenho hiperfoco, gente. Tá, enfim. Aquário, eu costumo falar que a gente nunca sabe o que tá passando na cabeça. Ai! Aquário e Ares. Já sabe o que eu acho sobre, né, Nandinha? Não preciso falar muito. Tô brincando. Na teoria, fogo e ar dá certo. Só que... Eu gosto muito de Aquário e Leão. Aquário e Ares é meio complicado, assim. É porque, tipo... Ares é muito explosivo e... E, tipo... Do jeito deles. E Aquário, eles são muito frios quando eles querem. Então, tipo... Às vezes pode ser meio complicado. Porque a pessoa é mais... Um é mais cético que o outro. Leão e Sagittário dá certo. Eu acho que dá. Os dois são signos de fogo. Aquário e Touro. Ai... Eu sou contra signo de ar, namorar signo de terra. Porque eles são muito pé no chão. Então, às vezes pode dar certo. Porque, tipo... Pode se... Complementar. Só que... Seguindo a diária é meio espírito livre. João Ferreira quer fazer live comigo. Óbvio que eu não vou aceitar. Oi, quer ser minha rainha? Não. Sai da live. Que chato. Vou até bloquear. Porque, assim... Seguindo a diária é muito espírito livre. E terras é muito pé no chão, né, gente? Daí... É ótimo, Davi. É ótimo. Sabe a hora que tu nasceu? Eu vou fazer teu mapa astral. Tá. 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 Escorpião e leão é bom. Deixa eu pensar. Quem é de leão, Chico? Que isso? Eu gosto muito de pessoas de escorpião. Eu tenho vários amigos de escorpião. Acho que foi às 13. Tá. Deixa eu só instalar o aplicativo no iPad. Ah, eu acho que não. Porque... Ai, gente. Leoninos são muito chatos. Eu acho eles muito chatos. Desculpa, Leoninos, da live. Eu tenho amigos de leão. Só que, nossa. Eu me estresso muito. Eles são muito chatos. Tipo, eles sempre acham que eles sabem tudo. Eles falam muito como eles soubessem de muita coisa. Muito fogosos, assim. Eu não gosto. Olhos. Gente, tem um aplicativo que é top, tá? Eu vou contar pra vocês. De fazer uma pastral. Esse sutil tá me apertando. Vou fazer do meu amigo agora. Vou contar pra vocês. Olha, Davi. É dia 27, 21. Esqueci. Tá. Enfim. O nome é Horus. Tipo... Eu já tenho conta no meu celular. Mas eu vou explicar pra vocês. Como que funciona. Aí, olha só. Eu acho muito estranho, gente. Que nasce de manhã, tá? Tipo... Gente, meu mapa tá errado. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô...